Se você disser que eu desafino o amor Saiba que isso em mim provoca imensa dor Só privilegiados tem ouvido igual ao seu Eu possuo apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar Meu comportamento de antemusical Eu mesmo mentindo devo argumentar Que isso é bossa nova, isso é muito natural O que você não sabe nem sequer presente É que os desafinados também têm coração Fotografei você na minha roleflex Revelou-se a sua enorme...